Nesse vídeo eu e meu amigo Noylan precisamos sobreviver num mundo repleto de areia movediça Isso mesmo, tudo é areia movediça Então deixe seu like, se inscreva no canal e assiste esse vídeo até o final pra ver tudo o que aconteceu Então Noylan, hoje nós precisamos sobreviver neste mundo de areia movediça, tá preparado? Eu acho que eu tô, mas eu nunca sobrevivi num mundo de areia de car... Hã? Areia do quê? Carniça, como é que é o nome? Não é areia de carniça, areia movediça, Noylan Nós estamos cercados pela areia movediça aqui no mundo E o que que ela faz? Bom, a areia movediça, ela te puxa pra baixo, te faz afundar É Deus, me livre, não gostei É, pois é, então se fosse você tomava cuidado E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser quebrar um bloco de pedra com a mão mesmo Porque depois passa a vir, é meio complicado Com a mão, pera, não tô entendendo Ai, você vai ver, ó, tá vendo? Aqui, ó A gente afunda, entendeu? Isso aqui é tudo areia movediça E ó, não pode encosar Se tá afundando a joelha, comando! É, senão sufoca, sufoca Aí eu venho, subo, subo, tô subindo E aí eu consigo subir na pedra Se não tivesse quebrado esse bloco, eu não ia conseguir subir nem na pedra Ah, entendi Meu Deus, é perigoso, então É, vou tentar pegar a madeira Ah, tá, eu também acho que eu... Ah, mas a árvore tá longe Vai demorar um ano Nossa, eu tô aí também Ah, não, é muito longe a areia que eu escolhi Ah, a árvore que eu escolhi Mano, olha isso Mas a hora eu chego lá, né? Eu demora muito, eu demora muito pra quebrar Quando tá afundando, é que eu tenho que ficar pulando É como se eu estivesse na água, né? Só que piora ainda É, tem que ficar pulando pra não afundar Porque se eu afundar só um pouquinho, eu já morro Aí não dá Olha, é muito longe Parece que eu tô indo na velocidade da lesma Velocidade da lesma? É mesmo, eu tô vendo você tentando chegar na árvore, Nói, Landa Oi, Júlia, tá difícil aqui Eu tô tentando pegar essa madeira aqui Que eu vou fazer algum slab, alguma coisa, entendeu? Ah, entendi Mas aí primeiro eu tenho que fazer uma crafting table Aí depois eu vou fazer a crafting table Aí eu vou fazer slab Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, agora eu vou fazer o seguinte Eu não consigo subir aqui Ah, eu consigo, tá Tem que ser rápido Senão eu afundo Eu tenho que craftar rapidinho antes de afundar, Nói, Landa É só voltar pro lugar Ah, ou então coloca um bloco e crafita, Júlia Ah, ah, ai, meu Deus Ai, coloquei o bloco muito errado Quase morri, quase morri, mas tô viva Quase morri, mas tô viva Calma aí, vou subir aqui na crafting table, hein Vou subir na crafting table Boa, ai, boa, Júlia Cadê você? Cadê você? Eu coloquei um bloco no chão aqui, ó E agora eu consigo quebrar mais fácil, entendeu? Ah, ah, muito bom Excelente Ah Meu Deus, a minha madeira Eu deixei minha madeira cair na areia, ô, Nói Olha Ah, a minha caiu na... Ela afunda, mas eu fui buscar Fui buscar Tá maluco? Olha aqui, Nói, eu tô em cima da crafting table Nossa, essa ideia foi boa É, então Agora eu vou, pelo menos, fazer alguns slabs Mano, de novo Ela foi pra... Ai, mas que coisa, hein? Os itens afundam Eu queria só ver os... Os mobs Opa, quase que eu fiz... Eu fiz duas crafting tables Já não tenho muita madeira, né? Excelente Parabéns, Julia Tá, agora eu vou tentar Chegar em outra madeira Vamos lá, a gente coloca ali E eu vou fazer um parkour Eu deixei uma madeira cair bem aqui, ó Eu vou fazer um parkour, hein, ó lá Eu deixei uma madeirinha cair bem aqui, ó Vou tentar pegar Vou resgatar, resgatei Vai, Norla, resgatei Eu vou morrer, não deu certo Ô, Julia, eu não consigo subir mais Calma, você vai conseguir, Norla Tô vendo sua cabeça Eu tô vendo, tá quase Conseguiu Vai se respirar Meu Deus, eu fui por quase Eu fiz alguns slabs aqui, aí olha só como que ficou Meu Deus, a gente não vai conseguir sair daqui nunca, Julia Vem aqui, Norla, vem no meu parkour Tô indo Eu acho que a gente precisa encontrar uma caverna, né? É, então, uma caverna ia ajudar Mas a gente, de qualquer forma, vai precisar de madeira Então eu já vou pegar umas madeiras aqui, ó Essa árvore é um pouco maior do que a primeira que eu fui Porque a outra eu já peguei todas as madeiras E eu não tenho como ficar andando pra lá e pra cá, não É verdade Eu também lutei, ó Tá, eu tô cachecando seu... Ai, mas tá longe do parkour Eu vou te salvar, Norla Aqui Pisa aí, pisa aí nessa pedra Ui, ui, ai Pronto, consegui Pronto Obrigado, amiga Ai Eita Calma aí Eu acho que deu errado É, não deu certo não, mano Calma aí Meu Deus, é só fazer um pulo Não deu não Ai Ai, meu Deus Chega aqui Não dá pra subir Eu afundei Afundei o troço Eu fui andando sem olhar pra trás Não, calma Vou resolver esse problema rapidinho Aqui, ó A gente faz assim Aí a gente sobe e vem aqui Ai, errei o pulo Não pode errar Um único erro faz a gente perder muito tempo Aqui, ó Pronto E tem uma caverna ali Vou pular a caverna Aê Eita, a caverna tem É sério Pulei, pulei, pulei Ufa Como é bom respirar, hein Como é bom ter um momento de ser cego Vou fazer algumas ferramentas Ah, eu também Ufa, graças a Deus Pronto Tá, ô Juliá Você é por acaso FaceCrafting Table Fiz, tem aqui Atrás de você Me dá Aqui, vem causar Eu vou fazer uma pá Pra tirar essas areias daqui Calma aí Tá bom Nossa, só tive ideia Se a gente tirar toda a areia do mundo A gente não vai Ah, é Uma excelente ideia Tirar toda a areia do mundo Vai dar muito certo, Noila Obrigado Eu sei Eu só dou ideia boa É E, ó Mesmo a pá demora um século Pra quebrar Mas Eu sei que dá pra pegar essa areia com balde Ela é tipo a neve fofa Sério? É tipo a neve fofa Que legal Aí é mais fácil de pegar Agora com balde não dá não Sem balde não dá não Quer dizer Pronto Já fiz todos os meus itens E agora eu posso ir atrás das coisas Finalmente a gente saiu daquele mundo chato de areia É, pois é Vou pegar aqui Vou mandar uma picareta Uma espadinha A nossa situação tá melhorando Olha a vida melhorando Olha a vida melhorando Graças A Deus Agora não preciso mais olhar Parei Eu nunca Ah, não necessariamente Porque a gente não tem como ficar nessa caverna pra sempre Ah, Julia Será mesmo? Será mesmo? Você acha que dá pra gente ficar Só aqui nessa caverna? Que inclusive não tem nada Não é possível Tem nada? Tem um ferrinho ali Michuruca Tem um ferrinho aqui Que eu tinha visto Pegou? Peguei Tá com nada Tá com nada essa caverna Vou pegar um pouco de pedra Vou fazer uns slabs Pra gente conseguir sair daqui Bom, ajuda Aí a gente vai explorando o mundo com os slabs Eu tô muito bravo com essa areia Tá me estressando Ó, eu vou pegar só mais um pouco de slabs Porque agora eu tenho um machado Aí vai ser mais fácil de pegar madeira Uou, ótima ideia Ai, aí caiu uma areia na minha cabeça Vou pegar umas pedrinhas aqui Vem cá, vou sair lá pelo mesmo lugar que a gente entrou Tá, tô chegando Olha, tu fez fornalha e tudo Fiz tudinho Com licença, eu vou levar essa fornalha comigo Eu acho melhor fazer um machado Por que você quer abrir minha fornalha, hein? Você está pegando minhas coisas, né? Hoje porque eu vou fazer slab Não, a gente vai sair daqui Não quer um machado de ferro? Eu tenho um ferro pra fazer machado A gente sai porque pega mais madeira Que eu sou a imunidade Tá, faz um machado de ferro aí Tá tudo certo aí, Naila? Mas eu preciso da fornalha, né? Bonitinha Ah, vamos logo, vai A gente vai demorar muito pra passar Vamos assim mesmo Me segue Tá bom, tá bom Me segue que vai dar... Confia em mim que vai dar certo, hein? Segue os slabs de pedra aí Tá, ali tem uma cavernona Ó Eu acho que ela é melhor a gente... Olha, tem mesmo, tem mesmo Vamos chegar lá? Bora Calma aí que eu tô indo Essa é a meta Ai, eu tô preso Não acredito! Você não fez nem os slabs só você também? Ah, tá Não, vou usar os seus Não erra o parkour, né, Naila? Não, hein? Aqui, ó Eu tô botando perto ainda os blocos Pra gente não errar o parkour Tá, agora eu botei longe Tá, tô vendo Agora eu coloquei longe Foi mal Calma aí que eu vou consertar Aqui, ó Botar do lado, ó É Eu vou consertar aqui, ó Pronto Pronto Fiz uma escadinha de slime aqui Boa, Júlia! Ali Olha só que cavernão Nossa Tchau É, eu tô vendo Tá fácil a vida aí pra você, hein? Ah, depois você fez tudo, né? Ah, beleza Excelente Tem uma mina ali também, Júlia A gente achou a caverna a melhor do mundo Olha, agora Agora nossa vida tá boa demais É, é verdade A gente vai ficar nessa caverna Vai ser fácil Eu vou ali pra pular na água, né? Pra descer Boa ideia, Júlia Bora, bora Ai, meu Deus A gente tá ficando profissional E sobreviver na areia movediça, hein? Tamo mesmo E tá ficando de noite Uh Não, eu não fiz isso Eu não fiz isso Ah Eu achei que tava Vamos pular na água Eu caí na água É, você caiu Eu tô voltando aí Ainda bem que agora Nossa barulha tá aqui Entendeu? Aham Você foi atrás de mim Você conseguiu pular? Aham Não, porque você gritou Aí eu vi que tinha alguma coisa errada Eu fui mais pra frente Mais pro lado Eu pensei Por que a Júlia tá gritando? É, por que será, né? Pois é, tem alguma coisa errada Aí eu fui e pulei Ai, mas é isso Galera Se vocês quiserem que a gente continue sobreviver Deixa o like Se inscreve E dá tchau, Naila Tchau, pessoal Valeu, falou E tchau 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 Tchau